Eu sou você, eu não sou um daqueles animatrônicos mesquinhos, eu só existo na sua mente, eu sou os seus segredos mais sombrios, os seus maiores medos. Eu sou o seu exateu, eu sei que você não tem ideia do que fez, mas em breve eu mostrarei para você, você terá que enfrentar seus maiores medos. E quando você cair na realidade, você vai aprender sobre as coisas horríveis que você tem feito. E quando você finalmente descobrir a verdade, eu vou te silenciar para sempre.